Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program no canal depois aí de praticamente um ano a última vez que eu tinha logado nesse jogo aqui para jogar era dia 28 de fevereiro de 2021 agora praticamente aí um ano depois tá o jogo teve diversas alterações diversos balanceamentos novas mecânicas foram inseridas e eu acho que já chegou a hora já de né vamos ver como é que o jogo tá novamente estamos atualmente na versão 0.9.24 tá então e sim o jogo ainda está em Early Access tá ele apesar de quando ele foi lançado ele já parecesse um jogo completo não ele ainda está em Early Access tá é um jogo que os desenvolvedores ainda não consideram que ele está pronto então você imagina o que seria uma DLC de Dyson Sphere Program né mas tá o jogo é um ótimo jogo tá eu aconselho se você não tem tenha é muito bom é muito relaxante mas ao mesmo tempo ele é demorado tá é um jogo demorado é um jogo tipo é a as coisas demoram para acontecer tá quando ela acontece ela acontece em escala universal né praticamente mas até você chegar nesse ponto é esse ponto aqui que tá mostrando ali atrás até você chegar nesse ponto aqui é no mínimo umas 30 horas de jogo no mínimo tá isso eu tô chutando bem baixo tá então vamos lá vamos começar um novo jogo é aqui para a gente escolher a Cid né que tanto faz mano eu vou dar um cinco random aqui ó 1 2 3 4 5 e vamos de 64 estrelas então essa aqui foi minha Cid 2395 4669 e sem mais delongas vamos dar um start game aqui passar pela aquela abertura bonita desse jogo né vamos lá cara eu fico impressionado o quanto esse jogo é bonito e é leve ao mesmo tempo sabe tem vários jogos por aí que poderiam aprender muito um nível de beleza desse jogo aqui e de leveza né ao mesmo tempo olha isso você louca isso aqui é bonito demais bonito bonito o início aqui a gente não pode fazer muita coisa o robô estaria falando nesse momento né mas eu desabilitei ele porque ele é chato demais tá o robô que dá as dicas aí do jogo ele é muito chato mano ele falando enche o saco aí dá para desabilitar nas opções né mas aquele dá uma breve introdução aí do jogo o que que você precisa fazer né ele fala que o universo é todo seu né esse universo aqui é todo seu e o nosso objetivo é sangrar os planetas né não tá aqui para salvar ninguém não meu amigo a gente tá tá aqui mesmo porque a gente faz em todos os jogos daqui é destruir o meio ambiente de qualquer lugar que a gente esteja é isso que a gente faz em todo o único jogo que eu lembro que a gente não destrói o meio ambiente que eu joguei aqui no canal que a gente chega no lugar e não destrói o meio ambiente é aquele eu acho que era equilinox acho que era o nome do jogo que a gente desenvolvia os biomas e a fauna e a flora né acho que foi o único jogo é o único jogo que a gente cria natureza ao invés de destruir né fora isso os outros meu amigo é só dor desespero e destruição ai ai vamos lá de volta a Dyson Sphere Program depois de um ano então eu já joguei tá agora né antes de gravar que eu já joguei porque eu não lembrava praticamente mais nada e também para mim terá um pouco mais a respeito das novas mecânicas né então já vamos começar destruindo nossa nave aqui é eu acho que não acho que seja uma boa ideia eu usar aqui o o combustível que tem inicial aqui disponível mas a primeira pesquisa aqui é o eletromagnetismo né vamos ativar aqui o eletromagnetismo olha lá tá vendo a gente ganha ali três bastõezinhos ali eu vou guardar ali mais para uma emergência deixa eu pegar aqui só madeira mesmo madeira da conta aqui do recado que a gente precisa inicialmente aqui ó madeira e folha e folha e madeira aí isso aqui é mais que o suficiente aí eu preciso fazer dez é estatores isso aqui é um estator né mano fazer dez estatores aqui ó então só preciso fazer cinco porque de dois em dois então cada um vale dois a gente faz cinco aqui já para iniciar a pesquisa e liberar parte da eletricidade no jogo né não não tem nada sem eletricidade né a eletricidade é a base de tudo nesse jogo tá tudo gira em torno da eletricidade tá assim como na maioria dos jogos né tudo gira em torno da energia né do que que você usa para que as máquinas funcionem para que as estruturas funcionem ó terminou a pesquisa do eletromagnetismo beleza e agora vamos dar um M aqui que eu quero dar uma visualizada no meu mapa na minha cidade né eu quero ver um bom lugar aqui para iniciar assim sempre que você inicia você sempre vai sair perto isso aqui é novo para mim né porque antigamente você caia no lugar aleatório e se vira né mas agora não agora você sempre sai de uma pequena reserva de de cobre e de ferro tá mas sempre é muito fraco então que eu vou procurar que eu vou procurar aqui uma reservinha melhor de cobre e de ferro e que sei lá que tenha carvão e pedra perto também deixa eu ver aqui ó ó tem pedra aqui ferro eu procurado aqui ó aqui parece interessante ó eu tenho três poços de petróleo aqui e eles têm até que é rei sair de produção de petróleo interessante né inclusive teve mudanças tá Nossa tem um dois três quatro que isso pô olha isso tem cinco poços de petróleo só nesse espacinho aqui ó e aí tem cobre aqui tem ferro aqui né carvão aqui e tem pedra aqui ó parece um ótimo lugar para começar bem interessante gostei aqui desse lugar aqui vamos dar o M vamos ver para onde é é naquela direção lá vamos para lá é essas pedras aqui ó essas aqui que são um pouco maiores eu aconselho vocês sempre quebrarem ela porque elas dão silício né elas dão minério de silício e esse minério de silício ele vai te ajudar bastante na transição para o mid game do jogo tá então tá vendo as pequenas elas não dão mas essas daqui ó sempre dão tá pelo menos 17 de minério de silício silício elas dão elas dão silício não desculpa de titânio mas não silício também tá mas titânio elas sempre dão essas grandonas aí vamos lá vamos começar pelo material básico aqui né do jogo que é o ferro inclusive eu acabei achar um nanotubo de carbono 6 nanotubo de carbono isso aqui é recurso bem raro para o começo do jogo aqui tô até assustado vamos lá deixa eu pegar aqui ó vamos fazer a nossa primeira extração é homem virar aqui virar o a extração aqui a extratora para tentar puxar o máximo possível é aconselhável mas tem que tomar cuidado com o grid tá você segurar aqui o shift e girar ele assim ó realmente você pode obter aí os melhores resultados de extração aqui eu consigo pegar a 271 dessa maneira aqui mas toma cuidado com o grid tá isso pode atrapalhar bastante depois na hora de passar as esteiras tá mas sempre tente puxar o máximo que você puder para você se preocupar depois do mínimo possível vamos dar uma energia aqui para ele vou colocar mais um pouquinho para trás assim ó que aí depois eu vou usar aqui atrás um coletorzinho não sorte agora nós temos algumas conquistas também no jogo né tem 100 conquistas agora da steam e mais um monte aí dentro do jogo aí que foi liberado agora eu tô produzindo meu próprio minério de ferro aqui ó bimba e eu quero fazer mais uma dessa show aqui nas construções quero fazer mais uma dessa e mais uma torre aqui para que eu possa começar a puxar o meu cobre que está ali do outro lado né o começo é tudo muito lento é tudo muito tranquilo caramba essas ah não tá bom tomei um susto aqui ó já vai pegando já essas pedras aqui no caminho qualquer maneira você precisa juntar recursos esperar as pesquisas acontecerem aí boa eu não pus para fazer a pesquisa automática tá vamos lá próxima pesquisa logística básica ativar eu preciso de 10 placas de circuito e 10 de engrenagem então vamos produzir e tem 10 placas de circuito produzido 2 em 2 então posso por só 5 e 10 engrenagens engrenagens produz de 1 em 1 então eu realmente preciso de 10 produzir enquanto vai produzindo ali a pesquisa necessária vamos puxar é uma reserva meio bunda né uma reservinha meio zoada aqui vamos ver o que a gente consegue 131 aqui ó deixa eu ver mais para cá acho que 131 não vou conseguir mais que isso aqui não 166 ó mais que isso eu não consigo aqui se eu puxar um pouquinho mas não é realmente 166 aqui é o máximo que a gente consegue aqui pelo menos por enquanto colocar aqui energia nele colocar um pouquinho mais para trás também né o ideal é que você produza com calma aqui aqui no início não adianta ser que é um jogo de paciência tá sempre que você tenta nossa peguei petróleo bruto aqui tá vendo os recursos meio estranho aqui tô até estranhando sempre que você tenta ruxar alguma coisa normalmente você é punido tá normalmente normalmente é muito difícil você não ser punido tentando ruxar alguma coisa porque sempre que você tá ruxando alguma coisa você tá deixando de fazer é algo importante né do que que deveria estar sendo feito então toma cuidado com os ruxos aí no jogo acho que faltou ferro né eu ver aqui não já produziu tudo é cadê as placas de circuito não fiz estranho jurava que eu tinha feito aí pronto tá produzindo na verdade tinha essa outra reserva de ferro energia mas eu posso usar ela depois ó temos aqui um bom início aqui postos de postos de muito petróleo muito petróleo selou puxar aqui mais cinquentinha para a mão tinha tá faltando minério de ferro ó tem pedra aqui tem carvão ali eu já vou começar a extrair também o carvão né para a gente ter uma uma um início aí de produção energética mais garantido a reserva de carvão é pequena mas ela não é o suficiente para a gente aqui ó vou produzir mais um mais um e mais uma torre aqui de energia boa mas que pesquisa que eu vou fazer agora vou fazer uma pesquisa aqui para ela melhorar o meu meca que é essa aqui ó meca-core vai me dar mais 40 mega Joules de de potência aí no núcleo do do meu do meu meca tá ele vai de 100 mega Joules para 140 mega Joules então vamos produzir aqui 10 placas 20 placas de cada né então aqui 20 plaquinhas põe 10 aqui um dois e aqui 20 plaquinhas também 10 um dois enquanto vai pesquisando vamos puxar esse carvãozinho mesmo esquema vamos tentar achar aqui uma posição boa 306 323 não aqui 385 duvido que eu consiga mais que isso não dá porque ela não tem fundação né tem que estar sempre no chão então acho que 385 aqui é muito mais do que eu preciso pelo menos para o início é um jogo de overkill tá Dyson Spirit Program é um jogo de overkill geralmente para tudo que você fizer dificilmente você vai estar satisfeito com o que você fez você vai querer fazer maior tá é básica esse esse é o é o é o é o mote do jogo né é a frase do dia né do jogo é tudo que você fizer você nunca vai estar satisfeito você sempre vai estar querendo fazer maior vamos puxar esse carvão já que a energia já garantida boa já tô fazendo a pesquisa aí a próxima pesquisa é aí eu acho que eu acho que a gente já pode talvez pular direto deixa eu ver aqui o smelter é eu vou precisar do smelter vamos fazer aqui o smelter então preciso de 10 estatores e 10 placas de circuito vamos lá falar mais 40 Mega Joules 10 estatores produzir e 10 placas de circuito produzir tem material para fazer isso deve ter né mesmo falta um pouquinho de ferro aí quando ele vai fazendo isso é como eu já peguei um pouco de pedra talvez pô para produzir aqui alguns baús já para a gente começar a armazenar esse esse material aí sempre vem aquela aquela frase né não se acumula recurso bruto em jogo de fábrica não sei o que mano existe isso tá tipo os cara quer trazer o que faz de um jogo para outro não então mano cada jogo tem sua mecânica tá cada jogo tem seu jeito tal é esse jogo aqui as pelo menos aqui no início né essas fábricas aqui de extração nessas mineradoras aqui ela só tem uma saída tá e a saída delas que fica na parte de trás aqui é uma só e ela é limitada a velocidade da sua esteira a então quanto mais rápida for sua esteira mais rápido vai ser extração de recursos tá né então tipo eu não posso colocar um monte de esteira saindo daqui puxando se pudesse beleza aí realmente a gente puxava uma para cada canto e fazer o que tinha que fazer mas nesse caso aqui é meio complicado né levar por essa situação mais para frente agora tem uma mineradora nova tal liberei aqui e agora vamos para eu acho que dá para ir já para as fábricas né começar a fabricar as peças então mas 10 placas de circuito e 10 engrenagens 10 engrenagens 10 placas de circuito tá então eu já tenho agora é algumas produções então vou começar a armazenar isso aqui para que eu tenho acesso mais mais garantido aos minérios né então eu já tenho aqui algumas esteiras pesquisadas vamos puxar lá para fora um puxar para o grid né ela tá off grid aqui ó vou puxar lá para o grid de volta aqui e vou meter um baúzão aqui ó tá só para gente começar a guardar mesmo uma escala um pouco maior do que a gente tá fazendo agora já foi o baú só começar a guardar aqui agora sorter aí comecei a guardar ó agora tem essas essas conquistas aqui dentro do jogo vai fazendo e vai ganhando tá vendo cada uma tem sua descrição ali ó só alegria pegar mais um pouco aqui de metal opa fiz ao contrário aí beleza terminei agora já vamos para pesquisa azul diretão né isso aqui não é um rush tá isso aqui é meio que obrigatório mesmo porque tem algumas outras pesquisas que a gente vai usar material para fazer aqui no início ativar aqui 10 estatores 10 placas de circuito 10 e 10 aí beleza é é que acontece eu vou achar um lugar aqui meio que centralizada aqui acho que aqui tá bom acho que aqui também esses postos de petróleo aqui tá muito junto né mano mas ali tem uma mina de ferro ali aí tem outra ali tem aqui a de carvão e de acho que acho que aqui é um bom lugar aqui é um bom lugar não tá fazendo a tá tem que pegar combustível aqui ó tá faltando combustível no meu meca deixa eu começar a acumular também um pouco de cobre aqui aqui puxar para o grid vem para cá e começa a armazenar no baú mas vou chamar um pouquinho aqui eu não tenho mais baú tô produzindo já de novo a próxima pesquisa agora aí já começa a ser as pesquisas no geral que usam a matriz azul né mas antes disso vamos automatizar esse processo deixa eu só é agilizar o que uma pesquisa aqui ó que é thermal power para gente ter uma né um um rei de produção energética e melhor queimando o carvão tá então ele precisa desses materiais aí e precisa de 30 é matriz azul tá é é melhor que a gente produza elas manualmente mesmo tá porque que vai facilitar muito para gente já ter essa energia na mão então vou aqui de novo no meu replicador aqui ó matriz azul eu quero quanto eu quero 30 né então põe aqui um dois três e aí já vai ficar assim terminar né eu vou usar os itens no inventário e já vai começar a fazer a pesquisa enquanto ele vai fazendo isso vamos definir aqui aqui como é que vai ser a nossa produção inicial de matriz azul vou deixar aqui uma dica tá para vocês é não se incomodem é e fazer pequenas produções tá não sentam vergonha da das suas criações tá não é porque você viu no canal o cara fez um uma mega produção tal que não sei o que que ficou mano você não sabe o tempo que demorou para o cara fazer aquilo tá você só viu o resultado tá do que o cara fez geralmente é só viu o resultado então tipo para ele chegar naquilo ali ele passou por alguma coisa pequena antes tá ele teve que fazer algo pequeno antes depois do jogo ele pega um certo um certo né um certo passo que você vai desenvolvendo as coisas numa velocidade assustadora mas aqui no início aqui meus amigos não tem muito o que fazer deixa eu colocar essa matriz um pouco mais para cá então o que que a gente vai fazer a gente vai com calma aqui ó então vou colocar essa matriz aqui e aí para eu começar a produção de matriz azul eu quero automatizar essa matriz azul tá para gente começar essas pesquisas azuis sem ter problema nenhum no ritmo bom que a gente vai desenvolvendo entendeu sem precisar de loucura tá então vamos lá acho que acabou meu combustível não tá fazendo aí do material tá vendo no replicador aqui então vamos lá para fazer a matriz azul produção e pesquisa tá são as duas opções que eu tenho aqui então vou produzir matriz azul aqui ó produz e aí eu preciso de placas de circuito e preciso de estatores né vamos sair aqui então para produzir isso diretamente tipo quando a gente clica põe aqui em cima aqui ó ele mostra ali ó maneiras de ser feito ó eu posso fazer no assembler ou posso fazer no replicador com a mão vale a pena ficar fazendo as coisas no replicador não não sempre evita fazer as coisas no replicador aplicador é tipo coisa para você ir desenvolvendo e depois esquecer tá o quanto mais coisas automatizadas você tiver melhor vai ser para o seu então calma vai calma não mete tudo no replicador não que você perde tempo tá porque é tipo coloca muita coisa na fila de produção aqui ó tá vendo aí você fica parado esperando as coisas acontecer não vale a pena pegar mais combustível inclusive eu tenho mais um baú não não tem beleza então vamos lá eu preciso da placa de circuito né que é feita no assembler né no no montador né é o nome da do do maquinário e aqui a gente tem o estator que também é feito no assembler então a gente vai precisar de pelo menos dois assembler né um eu já tenho ou depois dá para também automatizar a fabricação disso aqui tá as fábricas aqui no geral né as construções aqui no geral vai de replicador pelo menos no início tá vai de replicador agora esses itens daqui é evita ficar fazendo eles separado apesar que para fazer as construções você precisa desses itens aqui né mas vai fazendo o que você precisa tá aí ela não chega aqui e mete para fazer dez fábrica de uma vez você vai perder um tempo desnecessário tá não precisa então vou fazer mais uma fabriqueta que eu preciso de pelo menos duas para iniciar olha já vai terminar a pesquisa ali da matriz azul isso já vai me dar um um gerador e aí com o gerador na mão e que eu já vou fazer eu já vou começar a transmitir essa energia por todas as outras construções então vou fazer aqui um cinco um cinco post não dá para fazer dois por enquanto mas é que eu tenho que pegar mais mais material ali onde é que tá aqui ó pegar aqui mais 200 de cobre ó já me garantiu aqui a produção energética que eu falei para vocês mano vai vai colocando as coisas não se incomodem você tá jogando para você mesmo você não tá jogando para mais ninguém você ficar preocupado de se a não ficou muito legal não você tem que fazer da maneira que você ficar confortável de fazer ó vou puxar para cá eu vejo que é as pessoas se cobram muito nesse tipo de jogo de fazer um negócio perfeitinho de tudo tem que estar exatamente no lugar onde tem que tá é legal é bacana é muito bacana mas mano não é um troço simples tá não acontece de uma hora para outra vou colocar aqui já para conectar isso aqui tudo junto e aí eu já passo por aqui essa eletricidade e já vou levando para lá não vou ter por enquanto o material suficiente deixa eu ir lá pegar um pouco mais de minério de ferro faltou aí agora sim vamos fazer mais os postes fazer mais 10 post post vai rapidinho vai fazer mais 10 post aqui rapidão ele faz e aí agora que eu já tenho os dois assembler eu vou colocar eles para o lado de cá talvez eu vou circular isso aqui com assemble porque é depois você acaba escalando sua produção tá porque a matriz aqui né onde fabrica a matriz é você coloca um em cima do outro para fabricar e a gente pode escalar isso aqui depois no começo aqui do jogo você pode por três um acima do outro então para fazer a matriz azul vou usar três então precisa de mais dois né dois e aí depois para pesquisar eu posso usar mais três então vou fazer mais três tá deixa aí fazendo enquanto ele vai fazendo a gente vai armando o circo aqui como é que eu vou fazer isso a princípio vou trabalhar com um assembler só né eu posso colocar ele nessa distância aqui ó que aí eu posso passar direto o material é entre eles tá só que eu vou fazer vou puxar mais um de distância tá porque aí eu consigo rodear colocar ele de assembler e sobra espaço para eu trabalhar tá então vou colocar aqui e vou colocar o outro aqui ó nessa distância aqui dessa forma eu consigo puxar direto de dentro dele para dentro do da produção aqui da matriz a lá tá vendo aí cara esse aqui ficou o que aconteceu aqui eu esqueci aqui tá errado né acho que eu coloquei muito para lá aí é assim ó é isso aqui tá reparem que fica passando um um risco aqui no meio esse risco aqui é o grid tá esse risco aqui ele significa que você consegue construir alguma coisa entre as construções tá se não tiver o risquinho esse risquinho do grid aqui ó esse verdinho entre as construções é porque você não vai conseguir juntar unir essas construções então tem que ter pelo menos um risquinho aqui ó do grid para você poder unir essas construções eu poderia colocar o assembler um bloco para o lado poderia vou até pôr para vocês verem não gasta nada eu poderia pôr o assembler aqui sim aí ó eu posso pôr o assembler aqui tem um risquinho aqui no meio então significa que eu consigo conectar direto ó um no outro só que vai me atrapalhar depois então eu prefiro colocar o assembler aqui ó aí beleza e agora vamos unir aqui ó ó tá fazendo já as matrizes eu já fiz já mais duas né vamos colocar aqui em cima ó um dois perfeito né eu já tenho os postes então vamos conectar tudo na energia já vamos já fazer nossa rede elétrica vou levar energia para lá também tá é não como é que eu posso dizer não subestimem tá as turbinas de vento tá não é porque eu coloquei o gerador aqui que usa carvão para produzir energia que a gente anula completamente as turbinas não não é isso tá é é muito bom tá turbina de vento é energia garantida é pouca energia mas é garantida e é infinita tá planeta que tem vento claro né o planeta inicial sempre vai deixar sua turbina 100% tá mas é uma energia garantida e infinita tá então não subestime não pode salvar sua vida em determinados momentos então aqui nós vamos utilizar para produzir placas de circuito e aqui nós vamos produzir estatores nós exatamente isso é isso mesmo agora vamos lá vamos aos detalhes tá agora que eu vou começar a produzir as matriz que que eu vou querer aqui eu quero já pular direto para esse cara aqui ó tá porque eu quero sorte nível 2 eu quero esse mk2 aqui que tem o dobro da velocidade de transferência e aí a gente não precisa mais ficar usando aquele mané que é o mk1 né só que para fazer esse cara aqui a gente usa dos motores e os motores estão aqui embaixo ó ó tá então vamos ativar aqui já para produção de motores tá e aqui a gente já começa já puxar agora todo o maquinário para produção das matrizes é vale a pena eu já começar aqui a produzir mais matriz para fazer a pesquisa manual enquanto eu vou fazer a pesquisa fazendo isso depende porque se eu começar a fazer isso aqui agora eu eu posso me arrepender porque talvez eu tenho que fazer alguma outra coisa que eu vou fazer eu vou fazendo de 10 em 10 tá então vou colocar 10 aqui para fazer e aí eu vou ver se eu preciso construir alguma coisa aí eu paro provavelmente eu vou precisar de de sorte daqui né de transferidores e de esteira né provavelmente eu vou precisar então nem faz sentido eu querer fazer a 50 logo de uma vez para fazer o motor porque eu vou ter que fazer o motor manual também e é uma bola de neve tá então vamos alguns detalhes aqui para gente dar continuidade né para não falar assim Ah mas pô tá fazendo as coisas só na mão não calma ó reparem na receita dos dois nas duas receitas reparem que as duas levam a placa de cobre tá vendo então é uma receita receita em comum que as duas tem e a placa de cobre ela diz ali que é produzida no na no smelter né que é a ceadora né que é onde derrete o minério né então vamos pegar ela aqui ó e vamos colocar ela aqui ó entre o lembra de lembra do esquema do grid falar se eu colocar em cima do grid quer dizer que eu não não consigo transportar material se eu deixar um risco entre as estruturas significa que eu consigo então vou colocar aqui certo então vamos lá no meu replicador aqui eu preciso de 10 sorters né porque eu preciso transportar esse material tá essa técnica aqui de transferir entre estruturas consórteres ela é muito boa tá chega um determinada um determinado momento que você não usa mais mas no início do jogo aqui ela te ajuda bastante então fora essas 10 eu vou querer aqui mais umas 30 esteira na verdade eu vou querer o máximo que eu puder aqui de esteiras que eu vou usar bastante eu pegar mais minério tá depois a gente vai automatizar a produção das esteiras e do sorte está que isso aí usa muito muito mesmo pegar aqui mais 20 disso aqui talvez eu preciso fazer mais um gerador mas por enquanto a exigência energética tá baixo pegar mais um pouco aqui de ferro de ferro agora e depois disso eu vou querer mais alguns baús ainda fazer aqui mais quatro baús que é o máximo que eu vou fazer o baú usa pedra então não seria uma má ideia a gente já tá também puxando pedra tá só não puxei ainda porque eu tô focado aqui na nessa outra produção aqui mas a pedra é aquilo que eu falei para vocês tá você tá precisando de pedra para fazer baú aqui no chão aqui ó rapidinho você pega a pedra é o suficiente para fazer o baúzinho você quer fazer tá é a pedra só começa a ser uma exigência mesmo quando você quer produzir em escala aí para começar a produzir silício tá então não se preocupa muito com a pedra aqui no início não mas como eu falei se você ver pedra grande não deixa passar tá pega a pedra grande sim e vamos lá aí eu já tô fazendo as esteiras vamos fazer mais aqui mais umas 20 esteiras deixa fazendo eu já mandei fazer os baús e aqui que eu vou fazer essa receita aqui ela vai ser uma receita que ela vai ser dividida então aqui eu vou produzir a placa de metal e eu vou transferir ela um para cada um lá um para cada um certo a transferência aqui cada um vai receber uma placa de metal aonde é que tá minha produção tá lá atrás ó minha produção de minério tá então o que eu que eu vou fazer vou puxar lá para lá e eu mecânica nova no jogo tá o R aqui além de você inverter o lado agora você pode é ignorar a ignorar o grid tá então só apertar o R mais uma vez aqui ó reparem que agora nós temos a diagonal tá muito cuidado tá a usar a diagonal ela realmente vai te ajudar mas você dificilmente você vai conseguir puxar alguma coisa direto da diagonal tá geralmente você não vai conseguir tá puxar alguma coisa direto da diagonal então vou puxar um pouco mais para cá para o grid dela não me atrapalhar você consigo passar aqui eu vou colocar ela aqui ó assim nessa posição aqui deixa eu colocar mais combustível aqui que colocar esse petróleo também já tá na mão né já queima o petróleo aí também vamos lá vamos com calma tá é vai construindo as coisas na manhinha para você não deixar passar nada tá ó que nem aqui ó lembra que eu saí daqui fora do grid ó eu cliquei aqui ó ó se liga eu não consigo ó ó eu não consigo plugar na esteira tá vendo porque ela tá off grid então o que eu tenho que fazer eu tenho que botar ela no grid de novo e do grid eu vou conectar ela ali ó assim ó tá aqui eu botei ela no grid de volta aí com ela no grid aí eu posso sim agora conectar aqui para poder tirar o minério aí pronto minério começou a ir para lá já a velocidade do mano o jogo é muito lento no início quando você joga o jogo por várias horas depois de um certo momento as coisas começam acontecer mais rápido depois você dá um new game meu amigo é um desespero é um desespero new game nesse jogo aqui é desesperador e agora que a gente começa a trazer para cá o minério para começar a distribuição aqui né vamos colocar aqui mais uma anteninha de transmissão tá as antenas são muito boas que ela cabem elas cabem em um grid de um por um tá então elas entram em qualquer buraquinho apesar que aqui não precisava né aqui já tava com energia já mas tudo bem olha já comecei minha produção então já começou a entrar já as placas de maneira automática aqui tá não subestime tá parece que é lento mas não é lento tá não é lento tá vai ser mais do que o que o suficiente então já tem esteiras já tenho tá 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 beleza agora vamos lá eu preciso começar a trazer para cá o que dos dois aqui que eles vão usar aqui tá os dois vão usar um material que utiliza ferro tá os dois vão usar então o que que eu preciso aqui eu preciso aqui do lado desse smelter aqui eu preciso de mais um smelter aqui e mais um smelter aqui tá eu vou tirar essa antena daqui que ela vai me atrapalhar que eu provavelmente vou passar esteira aqui ó então eu vou colocar essa antena e ó aqui ela não me atrapalha tanto perfeito então esse lado aqui eu preciso da placa de metal então esse smelter aqui é um smelter de placa de metal certo e do lado de lá aqui ó eu preciso do imã né então esse lado aqui a receita é de imã opa receita errada a receita é de imã perfeito muito bom agora que eu preciso só preciso trazer para cá colocar o danado do minério né vamos sair aqui no grid e depois a gente muda para off grid e vai vir até aqui ó e aí daqui a gente volta de novo para o grid faltou item ok vamos produzir mais mais esteirinhas porque que eu tô é focando tanto aqui na produção de matriz azul porque é é são várias pesquisas que usam matriz azul aqui no início e se você já automatizar o processo produtivo dela nossa acabou meu combustível deixa eu pegar aqui já ter colocado um baú aqui né eu tenho aqui tenho um baú aqui para armazenar assim aí pronto vamos colocar esse carvão para queimar aqui já já a gente não queima mais carvão não tá pode ficar tranquilo que isso aqui é é passageiro no jogo é coisa de 20 minutinhos a meia hora você já tá queimando o carvão é grafite né na verdade não é carvão você transforma o carvão em grafite e aí está queimando grafite e aí vamos lá botei as esteiras aqui no grid de volta e eu vou passar elas por aqui até aqui tá ele tá avisando que a energia é baixa porque a queima queima do carvão é lenta o carvão tem uma queima muito lenta a mais é para gente aqui é o suficiente no momento né então vamos lá continuando esse cara aqui ele vai pegar minério certo vai entrar o minério da esteira para ele e dele vai sair direto para o assembler falar tá vendo então eu tô puxando da esteira jogando para ele dele para o assembler aqui a mesma coisa puxa para cada esteira e daqui puxa direto para o assembler assim tá com isso aqui a gente tem uma produçãozinha fechada do material necessário só faltou colocar a saída lá no lá na ponta né pera aí tá queimando ainda o carvão tá tá queimando então tá beleza reparem que quando eu ando como a queima do carvão é muito lenta quando eu ando reparei que vai acontecer com os drones ó o drone parado ali ó porque porque eu tô queimando mais energia do que eu tô produzindo então as coisas fica tudo muito lento eu vou usar então agora que o meu meu rod aqui de hidrogênio aqui ó com esse aqui as coisas vão acontecer muito mais rápido agora tá vendo agora eu consigo andar os drones conseguem trabalhar colocar o sorte aqui ó para puxar o material beleza aí ó muito bom já estamos produzindo minério de ferro tudo ok tá vou beleza já temos a produção fechada não subestima o que eu falei para você está não subestima isso aqui parece a mais tá fraco isso aí não vai comer é mais do que você precisa pelo menos aqui para o início e depois você pode escalar isso aqui tranquilo então que eu vou fazer agora baúzinho aqui eu posso pôr o baú aqui aqui não não tem grid no meio tá então tem que pôr o baú aqui beleza então desse baú aqui e faltou só fazer mais 10 aqui que rapidinho vai ter feito de um e um né faz de um e um que aí conforme vai produzir você vai usando aí o tempo é o mesmo mas você consegue liberar mais rápido aqui os produtos para você ir usando que você botar numa escala para fazer de uma vez tá essa antena aqui ela tá errada eu vou passar ela provavelmente para cá daí vou tirar essa aqui daqui ficou sem conexão com o lado de lá aí pronto agora sim é eu acho que eu não vou conseguir colocar o laboratório aqui para fazer a pesquisa e eu queria que ele ficasse aqui né na fala a verdade eu acho que eu não vou colocar aqui a matriz olha tá vendo já tem 18 aqui eu já posso começar a pegar e ele já vai pesquisando já na minha mão já mas agora não sou eu mais estou fabricando agora tá automático aqui o processo eu acho que eu vou puxar isso aqui um pouco mais para cá porque a minha ideia depois é rodear isso aqui porque a gente vai escalar essa produção né a princípio é que ela parece lenta mas ela é suficiente realmente ela não tá usando tudo mas já já ela vai tá porque a gente vai melhorar as inteiras vai melhorar o sorters entendeu então é né vai escalando E aí o que você achava que era fraco de repente é mais do que o suficiente pegar mais 20 aqui para pesquisar ó já entrou no segundo ali para iniciar a pesquisa tá tem um negócio interessante você pode fazer também se você quiser acelerar as coisas pelo menos aqui do início que o que entra de material no sorte é diferente do que o que você consegue colocar manualmente tá pode ver que a placa ela tem a produção mais do que necessário a placa tá sobrando placa aqui ó tá vendo só só que aqui ó reparem que né tá faltando por quê porque o minério que entra aqui ele não tá sendo suficiente lá tá vendo tá entrando de pouco em pouco minério só que você pode colocar o minério manualmente ela tá aceita 50 minério de uma vez você pode colocar manualmente mas o sorte não puxa 50 tá ele só puxa o que precisa para produção tá isso você pode fazer em qualquer construção ó tá começando a dar uma falinha na energia então vamos produzir aqui mais um gerador mas dois na verdade é rapidinho ele faz é um é bem rápido produzir o gerador e acabou meu combustível de novo mas agora eu tenho bastante acumulado pegar mais 34 aqui pesquisas azuis e aí já vai finalizar o mk2 né o sorte mk2 na verdade eu tô pensando no motor né E aí depois a gente vai para o mk2 aqui aqui que já vai liberar também o splitter né a gente poder dividir as esteiras de maneira mais eficiente então tem essa pesquisa aqui que é a pesquisa do da fundação né ela é um pouco cara aqui até a gente automatizar realmente a pesquisa ela é um pouco cara mas ela é muito útil tá é muito útil se você quiser fazer as coisas da maneira como você quer realmente fazer né então acho que eu não vou ter espaço para colocar o outro aqui ó caso da esteira que eu passei aqui do lado vou colocar aqui ó pô aqui e aí eu puxo a esteira para cá ao grid me atrapalhando aqui ó tá vendo ó porque tem essa diferença aqui ó que não tá deixando eu puxar dali eu posso fazer isso aqui ó e aí agora esse aqui eu posso conectar um outro posso colocar o outro aqui atrás assim ó tá deixando respeitando o grid para passar direto um pelo outro dela ou o risquinho aqui no meio né e agora eu posso colocar um sorter daqui para cá e isso vai fazer com que o excedente de carvão que tenha nesse vá para esse isso aqui é mais do que a gente precisa aqui no início tá então a gente já tá com uma boa produção energética aí inicial puxar aqui mais matriz ó tá vendo 66 é o que eu preciso mesmo para fazer a pesquisa é então como eu disse provavelmente depois eu vou puxar isso aqui mais para cá isso aqui mas por enquanto aqui ele tá bom então o que eu vou fazer eu vou pegar aqueles outros três laboratórios que eu tenho vou colocar aqui ó um respeitar o grid aqui ó para poder transferir um dois três depois vou tirar isso aqui daqui tá isso aqui é só para fazer as pesquisas mesmo no momento não tá chegando energia ele vai para cá energia aí energizou e esses daqui agora eu vou usar para produzir conhecimento tá vendo em vez de eu produzir matriz eu vou produzir pesquisa agora nesse aqui ó tá então a única coisa que eu preciso da entrada aqui agora são as matrizes azul tá E aí é o sorte aqui de novo direto 1 2 3 não precisa de tudo isso tá exagerei ali mas é só para vocês verem que dá assim para transferir mais rápido colocando mais sortes né E agora eu posso pegar esse material que tá na minha a mão aqui e colocar no baú de volta lá e aí o material vai entrando todo lá e agora a pesquisa acontece tá vendo ó bem melhor agora é porque agora tá pesquisando nos três de uma vez ó show de bola e com isso a gente conclui o nosso início de série né já pesquisando aí de maneira automatizada entre aspas gigantescas né a produção azul mas vocês vão ver que isso aqui vai escalar de uma maneira inacreditável tá é essa técnica aqui de usar o sorte direto de dentro da estrutura ela é muito boa early game mas ela cai meio que em desuso no leite game tá a não ser para estruturas que tem uma produção muito lenta e aí realmente você pode abusar um pouco disso aqui tá porque aí ela realmente demora para produzir então a entrada dela não precisa ser tão rápida beleza finalizar esse episódio por aqui espero que vocês tenham curtido é conforme a série for rolando a gente vai comentando a respeito das novas mecânicas né agora tem blueprint no jogo você pode copiar uma estrutura direta então por exemplo esse sorte esse assembler do jeito que ele tá aqui se eu segurar o shift clicar com o botão esquerdo em cima dele ele já copia já com tudo tá vendo então ele já tá com sorte ali tal só que eu não consigo colar ele é não é nem porque eu não tenho item aqui tá mesmo que eu tivesse o item eu não conseguiria construir porque os outros só que eles ali não tem saída então a esteira já deveria tá ali tá infelizmente é assim eu acho que deveria copiar e colar da maneira que tivesse depois você passava as esteiras mas infelizmente o jogo não deixa tá também a mecânica de blueprints mas a gente vai comentar durante a série e provavelmente o próximo episódio a gente entra nas blueprints beleza finalidade por aqui espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí